Aqui as informações é a vítima, a vítima que se encontra nesse local, o patrão está ali colhendo informações sobre a situação, é a vítima nesse local, a gente vai acompanhar para saber mais informações. Acho que o braço da vítima, porque eles agrediram a vítima, agrediram a vítima, agrediu a vítima, olha ela falando ali. Continuamos aqui acompanhando a situação do roubo ali do setor de Alvorada, nesse momento ali dentro há os indivíduos que estariam carregando a TV, vamos acompanhando aqui, dá para você ver ali dentro a TV, o indivíduo que estaria carregando a TV, a gente acompanhando todas as informações para você aqui no comando sobre essa situação. Olha nesse momento, as guarnições da Polícia Militar aqui no setor Jardim Alvorada, que é Rua Milão, está ali o Aborreis, as outras guarnições aqui, pegando informações, a residência foi por aqui que acabou sendo roubada. A gente acompanha todos os detalhes aqui, para você que acompanha a gente nesse momento sobre essa situação, uma televisão se encontra ali dentro e um menor apreendido, nesse momento a gente acompanha aqui. Vamos acompanhar detalhes sobre essas informações, sobre esse roubo em uma residência aqui no setor Jardim Alvorada. Olha, nesse momento vamos falar com o senhor, que ele acabou aí ligando para a polícia, porque a pessoa vítima acabou ligando para ele para pedir ajuda. Como aconteceu tudo isso? Bom, o cara chegou aqui e pulou o muro e ela limpando a casa, a mulher, aí pegaram ela para o pescoço, empurraram ela para dentro do quarto e arrancaram um pedaço de fio, marraram ela com a mão para trás e falou para ela, Ela forçando um grito, não, porque eu te mato. Isso porque a senhora, segundo parece que você é uma idosa, uma pessoa idosa. É uma pessoa idosa já, uma pessoa idosa, estava ela e o netinho dela. Diga uma coisa, eles pularam o muro para dentro ou adentrou no muro aberto? Como foi aqui no portão? Não, pularam o muro aqui. E abordaram ela lá dentro? Abordaram ela lá dentro, que era limpar na casa. E aí pediram que ela teria que passar as coisas, como é que foi? Passar as coisas para mim. Se você não passar as coisas para mim, eu vou te matar. Mas ela passou informações se estaria armado, como é que é? Diz ela que ele viu ele com uma arma de fogo na mão. É? Não dá para saber se seria simulado ou uma arma mesmo? Não sabe se estava com uma arma ou se é o que que era, né? Aí pediu para ela, quero dinheiro. Ela falou, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, rapaz. Tem, tem dinheiro sim. Sem eu dar o dinheiro, eu te mato. Aí ela tinha 20 contos, deu 20 contos para ele. A TV se encontra aqui dentro, está ali o menor. A gente acompanhando esse momento aqui, tá? O menor está aqui dentro. Até vamos ver se a gente consegue falar com ele. Mas olha só, a ousadia deles, entrar dentro da residência de uma senhora idosa, né? E levar essa TV, 20 reais e ter mais coisas. Segundo informações, estaria armado. Não se sabe se é um simulacro ou o que que é. Ô, Paulo Ricardo, vamos ver se a gente consegue. Paulo Ricardo, isso aqui é a arma que estaria? Isso aqui é um simulacro de arma de fogo que eles estavam cortando. Que eles tiveram para fazer o roubo. Ele é idêntico a uma arma de fogo, né? Ele é idêntico no peso e na aparência. Quem não tem muito conhecimento com a arma, acredita que isso é uma arma de verdade. Rapaz, diga uma coisa. Vocês localizaram ele na residência onde teria abandonado a televisão? Como é que foi? Positivo. A guarnição do soldado Reis identificou eles adentrando a residência. De poste da TV, roubada. E assim adentraram a residência deles e logaravam eles daí e iam capturar dois dos elementos. E outros dois se evadiram. Seria em quatro, então? Positivo. Eles me afirmam que foram quatro. Essa hipótese foi confirmada pela vítima. Dois aqui capturados e dois por aqui. Mas a gente está tentando localizar eles aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti